Ha 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 E o gaiteiro, um gaúcho resolvido na gaita Deu um tinido e já começou a tocar Tocou um chote pra dançar a figura Com meus versinhos rimados já começou a cantar Força comigo, Santa Maria E uma morena do corpo empeitiçado Deu uma olhada pro meu lado, já com ela fui dançar E o meu irmão com uma moça de encarnado Saiu dançando apertado, coisa até sem invejar Com a morena saí falando baixinho, devagar e bonitinho Meu namoro se arrumou E o meu irmão com uma moça de encarnado Saiu dançando apertado, coisa que o pai dela não gostou A meia-noite deu uma briga lá num canto Quebraram o tesquato banco nas costas do meu irmão De madrugada se ferraram novamente Meteu a pau e porrete e a revolta e a faca O meu irmão indo mal de pensamento Arrancou das ferramentas e muita gente lhe cortou E assim foi até clarear o dia E assim foi até clarear o dia Pois ninguém mais se entendia até que o baile se acabou O meu irmão indo mal de pensamento Arrancou das ferramentas e muita gente lhe cortou E assim foi até clarear o dia E assim foi até clarear o dia Pois ninguém mais se entendia até que o baile se acabou Quem quiser saber quem sou Olhe para o céu azul E cante junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência O meu Rio Grande de cantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos barreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais De Porto Velho a Porto Alegre De Porto Velho a Porto Alegre Querência amada é sempre um sucesso Terço de flores da cunha de quem mais? É de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul no Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planícies e serra Do laço que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra És a Teixeirinha velha Meu coração é pequeno porque Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova nem tanto Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorrem O sangue herói de barrapo Deus é gaúcho, despora em mango Foi maragato ou foi ximango Querência amada, meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Deus é gaúcho, despora em mango Foi maragato ou foi ximango Querência amada, meu céu de anil Este Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil Que tän С De um lugar queEEP Música 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 Música